O governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, esteve em Rio Verde na manhã de ontem para entregar repasses de 100 mil reais a 16 escolas da rede pública estadual de ensino. São recursos do programa Nossa Escola. Na oportunidade ele também entregou 600 cartões do programa Bolsa Futuro, instrumentos musicais para que as escolas façam formação e complementação de bandas marciais e assinou passando a escola Cunha Bastos para o município. Com isso a prefeitura cederá outra área em bairro mais afastado que ainda não possui escola do ensino médio para que seja construída outra escola para o estado. Hoje nós vamos entregar recursos para escolas, vamos entregar cartões da Bolsa Futuro, além de outros benefícios que nós estamos trabalhando para viabilizar e ajudar o prefeito Jurassi. O prefeito Jurassi tem feito uma administração extraordinária, é um orgulho para a gente ser amigo dele, ser parceiro dele e eu tenho tentado fazer o possível para estar à altura da confiança dele e do povo de Brito. O secretário municipal de educação, esporte e lazer, Levi Rei de França, falou sobre a escola Cunha Bastos que agora passa a ser municipal. O Cunha Bastos, que é uma escola tradicional de Rio Verde, ele vai ser muito importante para o município, pelo seguinte motivo. O município não tem área no centro para atender a crianças de 4 e 5 anos, o estado tem de sobra, o estado tem o Martins Borges, tem o Oscar Ribeiro, tem o Colégio do Sol. Ele tem área sobrando e ele consegue atender com folga ainda aquilo que é da responsabilidade do estado, que é do sexto ao nono e do segundo grau. O município, por sua vez, não tem área no centro. As escolas que atendem 4 e 5 anos, na sua maioria, são improvisadas. Assim como nós temos do lado do Cunha Bastos a escola aplicação. É uma escola muito apertada e que o Cunha Bastos vai permitir dar o conforto e a qualidade que as crianças precisam. Então, na verdade, o estado vai permitir melhorar a qualidade do ensino do município e, em troca, o município vai ceder a área no Gameleira e também aonde o estado precisar na região, aonde está nascendo a cidade que o estado ainda não tem área disponível e que o município pode oferecer. Então, é uma parceria do estado com o município, aonde os dois lados ganham. Na verdade, quem mais ganha é a população de Rio Verde. E a reforma lá no Cunha Bastos também será finalizada? Não, a reforma, na verdade, agora nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos fazer um projeto novo para a escola, porque nós vamos fazer uma escola adaptada para atender crianças de 4 e 5 anos. Então, nós vamos agora entrar com a equipe de engenharia da prefeitura. Primeiro é garantir a propriedade, quer limpar aquele local, quer deixar ele protegido, até para a segurança da população. E, em seguida, nós já vamos fazer o projeto, um projeto de escola para o centro. E essa do Cunha Bastos, tem previsão de quando ficar pronto? Olha, os projetos ficam prontos ainda este ano. Agora, é o ano que vem que ela vai, pela época, né, é o ano que vem que ela vai ser executada. Na oportunidade, Marconi falou do caso do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Olha, eu fui à CPI, falei nove horas, expliquei tudo, mostrei que o goiano tem altivez, tem raça, tem coragem e tem a verdade. Acho que todas as pessoas que assistiram, perceberam a convicção com que eu falei sobre todos os assuntos. Em discurso, Marconi lembrou que Goiás tem se destacado em todo o Brasil. O PIB, por exemplo, cresceu, segundo ele, 6,6%, oito vezes maior do que todo o Brasil, no primeiro quadrimestre deste ano. Ele também anunciou que voltará a Rio Verde para assinar as escrituras dos bairros Dom Miguel e Céu Azul, ainda este ano. As gestoras das escolas estaduais fizeram uma homenagem à secretária regional, Deusmaura Vieira Leão, com direito a flores. O salão do DIMP ficou lotado e os alunos não esconderam a felicidade quando as gestoras receberam os benefícios da verba e dos instrumentos musicais.